Vamos conhecer um pouco da história de Wall Street? Vou explicar nesse vídeo por que do nome Wall Street. Fala trader, tudo beleza com você? Meu brother trader, eu sou Adalto Carneiro, trader de contrato futuro no mercado financeiro aqui dos Estados Unidos. Estou aqui na Wall Street, na verdade Wall Street está ali atrás, é esse prédio aqui, é o prédio da NY Exchange, uma ou pode-se dizer a maior bolsa aqui dos Estados Unidos e ela fica bem na Broadway aqui, chama Broadway mesmo, isso, Broadway com a Wall Street no cantinho ali. Posso estar um pouco perdido de falar em nome, inclusive sobre a história de Wall Street. Eu opero a Nasdaq, eu opero, o principal ativo que eu opero é a Nasdaq Futuro pela mesa proprietária Apex, se você quiser operar junto comigo, se você quiser operar pela Apex, clique no link da descrição do vídeo, coloque o cupom desconto para você fazer, o cupom desconto está na descrição do vídeo, às vezes é o cupom Brasil, às vezes é um cupom aleatório, para você também ter acesso de forma barata para operar esse mercado. Tem avaliação ali, hoje com 71% de desconto a partir de 40 dólares para você operar o maior mercado financeiro do mundo, é esse aqui. Ali na frente fica ruim para gravar o vídeo porque é muito curto, inclusive eu estou aqui na frente de uma corretora chamada Broad Exchange e ali a corretora chama Lemon Manhattan, só corretora aqui, deve ser só corretora gigantesca. E a Wall Street é aquela rua de baixo ali, rua de cima, ali em cima, ali fica a Wall Street. Sentei aqui para ter a NY Exchange de fundo. O que acontece? Ali naquele, no século XVI, essa região aqui ainda era dos holandeses, não vou falar assim em detalhes da história, só por cima para você entender o porquê do muro. Mas ali no século XVI, aqui ainda era uma região dos holandeses, eles temiam, tinham medo da invasão dos ingleses e aí para proteger o território, eles construíram um muro. Literalmente eles construíram um muro no século XVI para segurar, tanto que a gente chamava Nova Amsterdã ainda na época, eles construíram um murão, uma muralha ali, para proteger a invasão dos ingleses. Só que eles esqueceram de proteger a outra parte, que é uma ilha, eles protegeram aqui, não protegeram lá no fundo, o resto é a história, os ingleses invadiram e o muro foi derrubado ali no final do século XVI. E no início do século XVII, começaram a surgir negociações nessa região aqui que chama Distrito Financeiro, nesse bairro, vamos colocar assim, nessa região chamada Distrito Financeiro. Naquela época tinha muita negociação de escravos, começou por ali, mais ou menos isso, se você vai aprofundar um pouco mais na história, começou a comercialização, os trades começaram nesse aspecto, não vou nem falar sobre isso. Posteriormente, passaram a fazer mais negociações, terem encontros nessa região aqui, de comerciantes, de pessoas, como se fossem brokers, para negociar, fazer negócio, questões, contratos navais, depois começaram a fazer já negociações de tudo quanto é tipo de produto que eles comercializavam por aqui e aqui ficou conhecida a partir de então como Wall Street. Por quê? Porque era a Rua do Muro. Apesar do Muro ter sido destruído, ficou esse nome. Rua do Muro. Muito simples, né? Muito simples. Eu mesmo não sabia dessa história, é uma curiosidade para quem é de mercado financeiro, o Wall Street está na nossa mente, aqui, S&P 500 não fica aqui, Nasdaq não fica aqui, que são os principais ativos que a gente negocia, né? Wall Street sim, aqui na Wall Street, nessa região, estão os maiores bancos e as maiores corretoras que fazem preço no mercado mundial. Mas, por exemplo, a UBS não fica aqui, algumas outras empresas gigantes ficam em outras regiões aqui. Se eu não me engano, até vi a UBS lá próximo à Times Square, não tenho certeza, mas pode ser que seja o prédio oficial deles lá. E aí, aqui, dá para perceber que hoje, né? Andando aqui, acabou de passar uma super... um Audi, né? Passou um Audi ali atrás. Ali tem um carro super maneiro, super exótico, o pessoal está tirando foto, então aqui dá para perceber que é muita riqueza. Não só nos prédios em si, mas nos carros, nos seguranças que ficam aqui na região, o pessoal que entra nos prédios, dá para perceber que aqui é estilo Wall Street mesmo, é só riqueza. Então é isso aí, meu brother trader. Um vídeo rápido aqui só para te contar essa curiosidade. Por cima ainda, tá? Tem muito mais história por trás do nome Wall Street, mas basicamente é isso. Eles construíram essa muralha para se defender da invasão dos ingleses, não adiantou de nada, os ingleses invadiram e botaram o nome de Nova York depois. Mas essa é a origem do nome, né? Essa é a origem do nome. Bem interessante. Não tem muro nenhum aqui, não tem nada a ver com muro, mas ficou aí. O nome ficou para a história. Fechou? Grande abraço e até o próximo vídeo.